Sejam bem-vindos galera para mais um vídeo no canal Aqui é Paulo Cardoso falando Galera galera hein, hoje nós estamos com uma carga de tratores Olha lá para vocês verem Tá vendo, hoje nós estamos com esses tratores Valtra, olha só Que legal Olha o tamanho dessa Olha o tamanho dessa prancha galera Galera nós estamos aqui numa fazenda aqui de Curitiba Olha só Para vocês verem Que legal que é hein Meu Deus hein Top demais E hoje nós estamos com esse caminhão Legal hein Muito lindo mesmo Galera então é isso, olha só O caminhão que a gente está hoje É o Actros Entendeu? E nós estamos aqui na fazenda E agora nós vamos indo Lá para Palmas Está patinando galera, olha só Como é grande Como é grande Que top hein galera Os tratorzinho Obrigado Vê Tá Vê 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 Vale Esse caminhão é muito forte Viu galera Acho que não vai ficar enroscado não Olha a poça d'água Olha os Valtra galera É aqui ó, essa subidinha aqui que mata É aqui ó, essa subidinha aqui Galera galera hein Bem vindo ao canal galera Se você for novo se inscreve no canal E vem que vem E poça d'água Olha lá, Valtra ó Certinho Olha só Que molejo que tem Meu Deus hein Estamos chegando Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, que legal, hein? É bem bacana esse caminhão, hein, galera? Olha lá que relíquia que é. Que carguinha mais top. Todas as câmaras pra vocês verem. E aí Olha que trevo mais bem feito. Acho que aqui vai ter um posto. Olha lá. Não, um posto da polícia rodoviária. Galera, lembrando, pra quem não viu, hoje nós estamos com... Esse... Essa prancha Carregada com esses tratores. Olha só. Pra quem não viu, galera... É isso aqui. Nós estamos parados na polícia rodoviária. Te pediram os documentos, entendeu? É muito legal, hein. Olha só o tamanho que é. Galera, bem top, hein. Olha só que caminhão. Mais arrumado. Mais arrumado. Quem gosta do Mercedes, galera, ó. É um prato cheio. Vamos lá? Que nós estamos indo pra Palmas. Lá no Tocantins. Galera, eu não sei que... O que pode acontecer nessa viagem, galera. Mas é bem top, hein. É a viagem bem top mesmo. Tem um posto ali. Nós vamos parar no posto. E top demais. E top demais. Ah lá. É de dia agora. Olha o detalhe das rodas, galera. Que rodinha. Olha só o pneuzinho da frente. É muito legal. E ele começou a ferver. Começou a ferver, galera. Mas... Não dá nada, não. Falou? Eu vou ficando por aqui um pouquinho. Daqui a pouco nós estamos de volta. Vamos lá. Vamos lá.